A série foi um dos primeiros programas de televisão a abordar questões relacionadas à diversidade funcional, apresentando personagens com deficiências físicas e promovendo a inclusão e a aceitação. A série lançou tendências de moda, que se tornaram emblemáticas dos anos 80, com roupas coloridas, acessórios extravagantes e penteados únicos, que inspiraram uma geração inteira ao relacionamento entre o punk e seu pai adotivo. Em Rio Arnimonte, foi um dos aspectos mais comoventes e emocionantes da série, destacando a importância do amor e do apoio familiar na vida de uma criança punk. A Levada da Breca foi elogiada por sua capacidade de abordar questões sérias com sensibilidade e compaixão, transmitindo mensagens positivas e inspiradoras para os jovens espectadores. A série foi pioneira ao apresentar personagens femininas fortes e independentes, que desafiavam estereótipos de gênero, inspirando meninas a serem corajosas, determinadas e confiantes em si mesmas. O revival de punk, a Levada da Breca trouxe de volta muitos elementos.